Você ainda utiliza modelos de documentos salvos em seu computador, tendo que alterar manualmente todos os tópicos? Já pensou em criar peças processuais com mais velocidade e precisão, mantendo a qualidade técnica? Com nossa IA, você elabora petições e documentos de alto padrão técnico de forma automatizada, com a possibilidade de trazer precedentes e fundamentos precisos para a sua operação. Na elaboração de contestações, você poderá treinar sua IA de acordo com as características e peculiaridades da matéria, personalizando a defesa conforme o estilo e rigor técnico do seu escritório. Ao reduzir o tempo de elaboração, você pode concentrar sua atenção na estratégia e na técnica jurídica, assegurando os melhores resultados para seus clientes. Preâmbulo Legium. Simplifique e acelere resultados. Legenda Adriana Zanotto